Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes e esse é o canal Farianópolis Mania. Hoje em dia, mesclado com sol, sem sol, chovendo, a gente não sabe mais em que estação a gente está, né? A gente só sabe que a gente está aqui na Terra, o resto aí fica por conta de Deus que a gente não sabe. Olha, eu tinha feito uma mudinha aqui, ó, floresceu, ó, tá até feio. Depois eu vou trocar ele desse vaso que eu deixei aí sem regar, mas ela floresceu, mas os bobinhos até deu uma desidratada. Aqui também tem uma... é tudo da mesma, tá? Eu estou fazendo mudas porque eu quero fazer uma parede de dendóbrio, mas mais no sol. Não sei onde eu vou achar sol aqui, mas eu já estou até imaginando onde que eu vou pôr essas dendóbrio no brilho. Aqui essa árvore eu puxei esse galho, ó, para ficar mais aqui embaixo, para dar essa sensação de florestinha mesmo. E aí a gente vai cultivando as nossas plantas da melhor maneira possível que a gente tem aí para fazer, tá bom? Hoje eu vou replantar para vocês essa linda falenopsis que eu quero colocar aqui no sol, para vocês terem uma ideia do que eu vou falar. Ela veio lá do Orquidário Fogaço, olha que linda. É a falenopsis bronze, bronze não, como é que fala? Ela... é... eu esqueci o nome dela, mas ela é aquela falenopsis que tem o tom de cobre, ó. A cobreada, tá vendo? Que coisa linda, ó. Ela brilha como cobre e ela tem a mesma cor do cobre, tá? Aquele fio, aquele metal que fica dentro do fio de energia, olha que linda. Ela tem esse cintilante nas pétalas, olha, dá esse brilhinho aí nas pétalas, tá vendo? Ela tem esse brilhinho nas pétalas e o que é... além dela ser linda, porque isso aqui é uma planta muito linda, né, gente, ó. Ela é perfumadíssima, tá? Tem um cheiro muito bom, um cheiro muito agradável. Um perfume, um cheirinho suave, sabe, de colunha de bebê, mas muito gostoso e muito presente no ambiente. Algumas pessoas falam assim, ah, mas a falenopsis ela não tem perfume. Gente, o perfume das falenopsis, algumas são perfumadas por natureza, como esse daqui, tá? Mas o perfume das falenopsis, ele é exalado, geralmente, entre meio dia e uma hora da tarde. Nas horas mais quente do dia é que o perfume dessas plantas são exaladas. Eu tô tentando mostrar esse brilho aqui, ó, tá dando pra ver, né? Eu tô vendo aqui através do meu celular, eu tô vendo, ó, o brilho. Tá vendo? Parece que tem um glitter derramado aqui, ó. Outro dia eu falei assim, ai, homem não fala glitter. Gente, mas se o nome do produto é glitter, o homem vai falar o que é o quê? Brilho? Gente, não é questão de ser homem, de não deixar de ser, não. Ser homem ou ser mulher não tem nada a ver com saber o nome das coisas, não. Se o nome disso aqui é glitter, eu vou dizer o que é o quê? Café? Não, se o nome da coisa é glitter, vai ser glitter e pronto, tá? É a mesma coisa de você ter vários tons de verdes, e um tom de verde você fala que é Tiffany. Se a Tiffany produz joias dessa cor, verde, quase azul, então o nome da cor é Tiffany. Não é porque você sabe que é esse nome que você vai ser homem ou vai ser mulher, não. É questão de cultura, questão de conhecimento. Isso aqui, ó, pra mim, é um glitter. Ai, como as pessoas são beijos. Eu estava conversando com um cara que ganhou a rifa ontem, e aí ele falando, Nossa, você faz um trabalho muito bonito com as rifas, cobrando barato, ajudando várias pessoas. Então, eu falei pra ele, mas você não sabe o quanto de comentário ruim que eu recebo também, que eu sou um aproveitador, que eu estou querendo ganhar dinheiro nas coisas das pessoas. Aí, ganhar dinheiro como, né? As rifas, 3 reais, aí você já paga aí quase 150 reais pra comprar as mudas, ainda paga o frete. Ainda quem compra mais rifa ganha ainda um pique de 50 reais. Então, tipo assim, é me aproveitar como nas costas das pessoas, né? Enfim, mas é isso aí, gente. Olha, coisa mais linda. Essa planta, você vai encontrar onde? No Orquidário Fogaça, tá? Aqui foi a Jaqueline do Orquidário Fogaça que me enviou. Ó, plantas muito lindas, tá? Tá vendo lá no Orquidário Fogaça? É só você tirar um print da tela aí, ó. Aqui, ó. Que você viu essa planta aqui no meu canal. E a Jaqueline, olha que lindo vegetal. A Jaqueline vai mandar pra você, bem bonitinha assim, ó. Porque eu falei pra ela, Jaque, não tira as coisas da raiz, porque as pessoas agora estão plantando de um outro jeito. Elas não estão mexendo mais no enraizamento e tudo mais. Então, ela já está mandando assim, ó. Embaladinho com o substrato que a planta vem, tá? Olha o enraizamento ali. Então, essa planta aqui, ela é muito linda, tá? E eu estou querendo colocar ela dentro de casa. E dentro da minha casa, eu não posso colocar ela num vaso que derrame. Então, o que eu faço? Eu compro um vaso, eu tampo o furinho do vaso, tá? Com durepox. E esse procedimento a gente vai fazer aqui, porque muita gente me pergunta como que eu faço, tá? Então, eu vou fazer o passo a passo com vocês. Trazer o vaso, colocar o durepox no fundo, plantar a planta. E aí eu vou mostrando o passo a passo pra vocês, pra que todo mundo veja como que eu faço aquele replante que fica dentro da minha casa, tá? Agora eu vou te dar aí também os avisos, né? O Orquidário Fogaça, o número do Orquidário Fogaça é 011-940-67-1581. O telefone dele vai estar aqui no título do vídeo, tá? 011-940-67-1581. Manda mensagem pra Jaqueline. Acho que todo mundo aqui já conhece a Jaqueline. Adquira suas plantas. Ela tem falenopes gigante. Ela tem a Big Lip amarela que está no nosso sorteio. Ela tem vários tipos de falenopes aí que vocês acham muito bonita. Lá estão plantas exclusivas que dificilmente você vai encontrar em outro lugar, tá? 011-940-67-1581. Garanta a sua planta lá do Orquidário Fogaça. Tem outras duas aqui, ó, que ela está tendo lá, que eu já tenho aqui. As minhas estão floridas. Olha, essa... O que é o nomezinho dela? É Sunset Lovers. Olha que linda. Também ela tem esse glitter jogado na coisa. Eu não consigo focar. Você está focando. Essa aqui também ela tem lá, ó. Essa aqui é a Flamingo Burrito, ó. Olha que linda. Ela tem lá também, tá? No 011-940-67-1581. Chama a Jaqueline lá, que ela está sempre lá, tá bom? Então, ó. Estou aqui com esse vaso, ó. Ixi, quase derrubando tudo aqui. Vocês não caírem, não. Esse vaso, ele tem um furo no fundo. Por que que o meu vaso é alto? Porque aqui a planta vai viver só aqui dentro, tá? Num ambiente dentro de casa. Eu não posso deixar que ela fique enraizando para fora do vaso e tudo mais. Então, eu vou ter que conter ela aqui dentro desse vaso. Então, o vaso precisa ser um pouco grande para ela poder viver aí dentro, tá? E, geralmente, as minhas plantas são tudo grandes. Ó, aqui o Durepox, ó. A gente compra... O meu está todo cagado aqui. Ó. É porque ele fica no sol e ele derrete. Mas é bom que você não deixe no sol, tá? Ele fica todo cagado. É assim, não pode, ó. Peguei o mesmo tanto que eu peguei de um, peguei do outro. Para quem tem as unhas muito limpas que nem eu. Aqui vai ficar muito bom, viu? Aí você vai mexer os dois para que fique uma cor só. Ele é muito fedido. Depois ele fica na mão. Mas é o que a gente tem para tampar, tá? Ou você já compra o vaso de barro já tampado. Para você não ter esse trabalho aqui. É bem rapidinho. Quando você deixa no sol, ele fica molinho. E bem rapidinho você mexe. Depois você arranca o couro aqui dos seus dedos. Porque o cheiro fica ruim. O mais que você lave, vai passar uns dias aí para sair. Mas é o Durepox, ó. Já ficou cinza, tá vendo? Ele tem que ficar assim, ó. Cinza. Então é bom que você deixe ele no lugarzinho do sol. Antes de você usar. Para ele ficar maleável e ficar mole. Pronto. Assim ele já vai endurecer. Quando junta os dois, ele já endurece. Então, ó. Eu vou colocar aqui dentro do vaso. Nesse buraco. E ele já vai tampar o buraco. Ele vai selar. Você pode colocar água em seguida. Que não passa mais, tá? É uma coisa muito potente aí para... Ó. Aqui em cima e embaixo. Aqui embaixo é bom que você deixe bem retinho. Para que não fique penso na mesa ou na bancada que você vai pôr aí dentro da sua casa, tá? Tampei aqui. Agora eu vou dar mais uma arrumadinha aqui embaixo. Para dar bem uma selada. Para ter uma espalhada mesmo. Para grudar bastante. Para que não passe nem um pouquinho de água. Mesmo assim... Lá na minha bancada ele fica dentro de um pratinho. Desses de plástico, tá? De festa. Eu deixo para não passar nenhuma umidade para os meus móveis, tá? Pronto. Assim já não vai sair mais, ó. Tampei. Tá bom? Aqui no fundo você pode colocar a pedra brita. Mas como... Acontece de ficar... Muito pesado. Eu vou colocar um gírio expandido. Eu nem lavei. Mas eu vou lavar agora. Porque eu me esqueci. Tá bom? Porque hoje é 7 de setembro. A gente está na correria. Mas eu já me acalmei. Eu falei, ah... O Brasil já é independente mesmo. A gente já conseguiu. Então eu vou ficar em paz. Vou lavar aqui. Uma quantidade de argila expandida. Nunca coloca pedra brita, argila expandida, esfagno. Nada nas suas plantas. Que não tenha sido lavado antes, tá? Ó, lavei. Vou fazer minha tomada de drenagem aqui. Porque vai ficar um pouco mais... 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 Como é que é? Leve, né? Não vou colocar tanto porque eu não sei o quanto de raiz que tem. Coloquei, ó. Tomada de drenagem. Agora é a hora que eu venho para a planta. Evitar ao máximo. Porque se o substrato cair da sua planta... O que é que você vai ter que fazer? Cortar a haste floral, tá? Não adianta você dizer, ah... Eu replantei a minha planta... Com haste floral. E ela tá linda. Ela tá linda. Ela vai continuar linda. Tá bom? Pode ser que as flores não caiam. Só que a planta não desenvolve mais. Enquanto ela tiver com haste floral, ela não vai desenvolver mais. Tá bom? Então, se você fez um replante, você retirou tudo isso aqui, ó... Você mesmo retirou, no caso, que tá caindo, que tá seco. Mas se você desemaranhou essas raízes, ó... Então, você pode tirar esses fagnos, isso aqui, ó... Isso aqui não precisa tirar, não, tá? Isso aí não é isso aqui que mata a planta, não. Tá bom? Isso aí é mito. Muitas vezes eu falei para tirar e tudo mais... Mas não é isso aqui que faz matar. O que mata é o excesso de umidade, tá? Não é isso daqui, não. Aí, ó... Eu deixei um pouquinho de esfagno. Deixei a casca de pinos. Não vou mexer, porque eu não quero que passe a floração. Se bem que essa floração aqui já está passando... Mas tem algumas haste aqui saindo, ó... Notem. Eu vou colocar aqui sem mexer em nada, ó... Tá vendo? Então, eu vou deixar ela cair no chão e depois... As lagartas como? Porque eu mesmo não varro esse chão, né? Ó... Vou deixar ela aqui, ó... Em pézinho. Porque eu depois... Aqui eu posso deixar em pé, Gustavo? Pode. Por quê? Porque você vai regar só no vaso. Você... Na bancada dentro da sua casa, você não vai poder ficar jogando água aqui. Você vai colocar água só aqui dentro. E aqui eu vou prender com a pedra brita. Ah, você não vai colocar esfagno? Não, porque essa planta já está em semi-hidroponia. Tá? E ela está com um pouco de substrato que segura a umidade aqui. E ela vai ficar com água no fundo desse vaso. Então, ela já está na semi-hidroponia. E na semi-hidroponia, a gente não precisa ficar colocando mais esfagno. Ah, mas você fez um monte de vídeo colocando. Fiz. Mas eu estou ensinando agora para as pessoas o que fazer. Não aquilo que eu faço. Por quê? Porque geralmente as pessoas me copiam, né? Igualzinho como eu falo. Só que o meu cultivo, ele é diferente. Eu sei a quantidade de água. Eu sei quando eu tenho que regar. E muita gente que me assiste, não faz do jeito que eu estou falando. Tanto que eu vejo várias pessoas me falarem. Ah, minha planta não deu certo, não sei o quê. E aí eu vou reparar, a pessoa não fez como eu estou ensinando. A pessoa foi lá, encheu de esfagno e tudo mais. Mas depois ela não soube regar. Depois ela não cortou a haste floral. Depois ela não deixou na luminosidade boa. Depois ela regou só uma vez e nunca mais regou. Então não é assim. Não adianta você dizer que você fez igual eu e você não dar continuidade. Porque não é só isso aqui. Ela vai ficar o resto da vida aqui sem tomar água, sem ter luz, sem ter adubo. A gente tem que continuar dando adubação. A adubação nessa planta aqui é aquela que você dilui na água e coloca aqui. Você não vai fazer mais nada nessa planta que seja jogando nas folhas. Aqui dentro de casa, a questão é outra. Você sempre vai tratar a planta pela raiz. A água é na raiz, o adubo é na raiz, o fungicido é na raiz, o inseticido é na raiz, nada aqui. Ah, mas as folhas ficam sujas. Você vem com um algodãozinho molhado, com óleo mineral ou com caldo de sabão. E você vai limpar as folhas quando você achar que estiver sujo. Você não vai poder molhar. Porque geralmente elas ficam em bancadas dentro da minha casa. Elas ficam num local com... Como é que eu posso falar? Num local com... De madeira embaixo, né? E aí eu não posso estragar. Olha, e assim que eu faço, ó. Aqui embaixo, ó. Já já ela vai endurecer, tá? De um dia pro outro isso aqui vai endurecer. Não põe água agora. Deixa endurecer primeiro, ó. E aí você tem a sua planta dentro de casa, igual as minhas que eu tenho lá dentro, que eu sempre mostro pra vocês. Deixa eu colocar ela aqui. Ok? Que eu sempre mostro pra vocês o jeito que elas ficam lá dentro da minha casa, né? E aqui ela não sente de jeito nenhum replante, porque eu não mexei no enraizamento dela. E quando você for pôr água, você sempre vai deixar aqui, ó. Quando você for pôr água, primeiro você pega o seu vaso e aí você testa. Aqui você vai deixar todos os dias, dois dedos de água. Todos os dias não, toda semana. Três dedos de água. Uma vez por semana você vai molhar essa planta, tá? Então você vai deixar três dedos de água. Quando você pegar o seu vaso, antes de você colocar a planta, você pega um copo e vai derramando água aqui. Quando você ver que ficou três dedos de água aqui, aí você vai saber a quantidade de água que você vai colocar na semana aqui, ó. Deixa eu explicar melhor aqui, que eu acho que muita gente não vai entender, ó. Tá vendo esse vaso? Vamos supor que esse vaso é aquele vaso de planta, tá vendo? Ele tá vazio. Então eu quero que fique dois dedos de água. Então, primeiro eu vou pegar o meu vaso e vou pegar um copo e aí eu vou medir quanto que vai ficar dois dedos de água aqui, ó. Ficou dois dedos de água? Eu derramo o restante do meu copo, pego esse tanto de água aqui e coloco de volta no meu copo, ó. Tá vendo? Aí essa quantidade de água que veio do copo, que já saiu do vaso e veio pro copo, é essa quantidade que eu vou colocar toda semana dentro desse vaso, tá bom? Toda semana eu vou colocar essa quantidade aqui que deu aí no copo de vocês. Vocês entenderam? Primeiro você pega o vaso, você vai colocar a água, vai deixar no nível de três dedos de água e aí você vai colocar de volta e aí você vai saber a quantidade de água que você vai ter que colocar toda semana, tá? Tem que ser vaso de barro? É preferencial que seja vaso de barro. Por quê? Se você colocar água demais, o vaso de barro ele vai chupar água junto com a planta. Se você colocar de menos, o vaso de barro vai segurar a água e vai devolver pra planta, tá? Vai devolver na forma de umidade relativa no ambiente. Se você coloca num vaso de plástico, o vaso de plástico ele vai manter a água parada. Ele não vai deixar água, nem vai transferir a água pra planta e ele nem vai sugar a água junto com a planta se estiver em excesso. Então preferencialmente, nesse tipo de semi-hidroponia, é preferencial que seja dentro de vaso de barro, tá bom? Então espero que eu tenha explicado aí. Quem não entendeu, manda mensagem pra mim no 3599-210913, 3599-210913, que eu tô aqui pra responder a questão aí pra vocês, tá? Outro recado, as nossas rifas estão bombando, tá? Tem aí três rifas ativas, que são de três falenopes adultas, vou colocar o... Três falenopes adultas, eu vou colocar o videozinho aqui no final, dez mudas, que são essas mudas aqui que vêm do Sidney, ó. Então é uma rifa de dez mudas de falenopes, que tá custando três reais cada número. Olha como vem as mudas, ficam lindas. Olha, mudas maravilhosas. Essas mudas aqui estão com uns 15 dias. Essa aqui, ó, está com um mês, ó. Todas essas aqui são mudas do Sidney, tá? E essas aqui estão com um mês, essas aqui estão com 15 dias. Olha o tamanho. Geralmente elas vêm pequenas assim, ó. Mas olha como que cresce de uma semana pra outra. Eu já nem sei diferenciar mais qual que é a mais nova aqui, tá? Já está do tamanho do vaso que eu replantei, tá bom? Então, são dez mudas de falenopes. O preço de cada rifa, das mudas, custa três reais, tá? As três falenopes adultas de Floridas, lá do Orquidário Flor de Seda, que eu vou colocar o videozinho aqui no final, tá custando seis reais cada número. E a Big Leap Amarela, que todo mundo conhece, que também vou colocar o videozinho aqui no final, tá custando cinco reais cada número, tá bom? Os interessados, passa lá no 3599210913 pra garantir o seu número, tá? Me chama aí no WhatsApp. Se você não quiser comprar rifa, me chama no WhatsApp pra me te colocar no meu grupo de orquídeas, tá? Do WhatsApp, tá? E o telefone do Orquidário Fogaça, da onde veio essa planta maravilhosa, linda aqui, ó. Que também você pode comprar lá, essa planta, tá? Tira print aí, manda pra Jaqueline. Print é uma foto que você tira da tela, tá? Por que eu estou explicando? Porque muita gente me pergunta o que é um print e tudo mais. Então, é um print, não é um pix. O pix você vai fazer depois que você for comprar a planta. Então, é isso. Manda mensagem lá no 011 940 67 1581. Beijo no coração de vocês. Ótimo feriado. Que Deus abençoe vocês. Eu estou aqui mais uma vez agradecendo todas as mensagens de carinho que eu recebi de vocês. Gente, olha isso daqui. Presta atenção que eu vou mostrar que não está florido, ó. Mas já está com os cachos, ó. Vários cachos aqui, ó. Tá vendo? E depois eu vou mostrar a floração dessa linda. Vocês não vão acreditar como que a floração disso é bonita, viu? Olha, tem por todo lado, ó. Isso aqui vai encher tanto de flores. Nesse ano até que ela não veio tanto. Porque é assim, orquídea assim. Vem um ano bonita, um ano mais ou menos. E esse ano foi o ano que veio mais ou menos. Mas daqui um dia vai abrir. Ai, eu não quero nem saber o tamanho do escândalo, tá? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo dia. Um dia abençoado. Meu Deus. Aqui eu plantei essa planta ontem. E o diacho de uma lesma já passou aqui e mordeu. Ai, isso aqui é o feral sapagaio. Eu vou já colocar o metarex aqui. Como pode, gente. Bom. Fique com Deus. Bom feriado. Tchau. 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 Tchau.